O surfista está a dar a luta. Já me ofereci para ele passar a cena na prancha e tudo e ele nem quer conversa. Ah, eu gostava de ser um bocado mais como tu. Amiga, isso resolve-se. Se tu quiseres eu posso te levar à minha loja de roupa preferida, que é internacional, é tudo meio-te em China. Aquilo tem uns tops tão lindos, mas tão lindos, que mesmo que os homens não queiram olhar. O olho solta para lá, amiga. Ah, mas é que eu não me estou a falar da maneira de vestir. Mesmo que eu me vista como tu, eu nunca vou conseguir ser assim... Pronto, assim, para a frente é que se... Sabes de uma coisa, amiga? Eu esta semana estive a pensar muito. Eu percebi que nunca me vai aparecer aquele cavaleiro branco que me vai pedir em casamento e me levar para o castelo, sabes? Isso é tudo tanga. É... Só não conto de fadas, percebes? Eu agora apercebi-me que a conversa é outra. Isto funciona assim. Primeiro procuras um jeitoso. Quando encontras esse jeitoso, saltas-lhe para cima. Porque se não vai, 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 castelo. Percebes, Célia? Eu percebo, Fátima. Mas era preciso ter muita coragem para eu... Mandar assim, para cima do cavalo do Fábio. Eu vou-te contar uma coisa, amiga. Quando eu era pequenina, eu tinha muito medo de andar na roda gigante. Sabes? Só de olhar para ela, até se me arrepiavam os pelos que eu não tenho. Só que um dia, o bexigoso, que era o dono daquilo, atirou-me lá para dentro com uma violência que eu nunca mais quis outra coisa. Percebes? Aquilo dá um nervoso miudinho, mas depois passa. Era a coisa mais linda que havia na feira. E os homens, é a mesma coisa, amiga. É tal e qual, sem tirar nem pôr. A gente atira-se, não é? Dá aquele nervoso, mas depois passa. Estás a perceber? Ainda por cima é melhor o cavalo do gigante. Com a diferença que, às vezes, há uns que trabalham bem, e depois há outros que a voltinha acaba antes de... antes de começar, não é? Isso é que não é nada meu estilo. Ah, pois, só que eu isso já não sei. Eu só tive um namorado, sabes, que era o Ângelo. Nós até tivemos para nos casar e tudo, mas depois eu descobri que ele me enganava e... e olha, ficamos por aí. E eu antes também nunca tive nenhum. E depois dele, também não. Ah, quer dizer, eu antes dele tive um, mas era na escola, só dávamos a mão. Eu também não ando a ter sorte nenhuma, sério. Sabes que a vida também não manda a correr nada bem. É que eu entrego-me, sabes? Eu dou tudo de mim. Eu dou-lhes tudo. Eu fico... apaixono-me, faço planos para o futuro. E depois... eles são todos iguais, amiga. Que é tudo o mesmo, só querem é festa. Estás a perceber? Agora eu entendo bem a Ruth Marlene quando ela canta aquela música do... Tu queres a festa, tu queres a festa. Olá. Ai, Mariano. Então, leste o livro que eu te dei? Ler, ler... Por acaso, ainda não. Mariano, tu sabes que aquelas palavras não fazem sentido para mim? Fátima. Isso é porque na poesia as palavras são um jogo. Em prisões baixas, fui um dia atado. Vergonhoso castigo dos meus erros. Ainda agora, arrastando-o, levo os ferros. Que a morte, a meu pesar, já vai quebrando. Sacrifiquei a minha vida em cuidado. Que o amor não quer cordeiros, não quer bezerros. Vi mágoas. Vi misérias. Vi desterros. Parece-me que estava assim ordenado. É romântico, não é? Mariano. Ana, para começar. Eu não sei onde é que está o romantismo, nos bezerros e nos cordeiros. Eu, se zarolho, não percebi, era nada de amor. Fátima, tudo menos isso. Tu não podes chamar a zarolho. É o Camões. Ele é um monumento nacional. Monumento é o... Mourinho. Ou... Tony. 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 O que é o Tony? Ai, Mariano. O Tony Carreira. Mariano. O meu Tony. Ele sim escreve letras lindas. Tu devias prestar atenção. Devias ter mais conhecimento, mais cultura. Senta-te, Mariano. Senta-te, que eu vou-te ensinar. Ouve com atenção e se quiseres ter apontamentos. Ai. Eu senti. Quem era eu sem ti. Um eterno vagabundo. À tua espera. Percebeste, Mariano. Agora, agora com ritmo. Com salero. Foca. Sim. Eu senti. Quem era eu sem ti. Um imberno sem sinais de primavera. Que eu era. Entendes o que é poesia? Se podes fazer outra vez.